Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. Aqui quem fala é o Alexandre Lepescué e está muito próximo do lançamento do novo God of War. Faltam poucos dias, está todo mundo muito ansioso para colocar as mãos nesse novo jogo, nessa grande obra do estúdio Santa Mônica. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês alguns segredos da mitologia nórdica que provavelmente você não viu no último trailer que saiu no quadro Playstation Underground, no canal oficial da Sony. Então eu espero que vocês curtam, tem muita referência bacana aí para você entender melhor quando for jogar a versão final do jogo, beleza? Então não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais. Conferir as redes sociais do canal que está aí na descrição. E tamo junto, vamos para o vídeo. O novo God of War parece realmente estar enraizado aí na mitologia nórdica. Cada novo trailer é possível pegar várias e várias referências, né? Nesse último trailer que saiu no quadro Playstation Underground, eu achei interessante algumas novas referências aí que a gente pode estar pegando. O trailer começou mostrando um troll diferente daquele que conhecíamos do primeiro trailer oficial do jogo, né? Dessa vez ele mostrou aí um troll de fogo. É um pouco diferente, o padrão de ataques dele é diferente. É um ser mais violento, né? Uma coisa interessante que foi citada é que esse troll vai ter uma linhagem própria, ele vai ter uma lore própria. Tudo nesse jogo não está ali por acaso, né? Então se ele é laranjado, vai ter uma explicação para isso. Mas a grande curiosidade aqui nesse primeiro ponto, né? Que eu fiquei curioso para saber. Esse nome, né? Chamaram ele de Brenna Daudi. E eu me perguntei o que isso significa. Indo atrás para tentar entender o padrão de nomes que eles estão dando para os inimigos, né? Para os personagens desse jogo. Você vê o quanto esse jogo está enraizado realmente, como eles estão embasando a sua pesquisa na mitologia nórdica. Indo então para um dicionário nórdico antigo, Brenna Daudi tem um significado. Brenna basicamente é queimar, né? Queimar uma casa ou queimar uma pessoa. E Daudi é morte ou morrer, né? Você juntando esses dois nomes aí e tentando trazer aí uma tradução mais livre, direto do nórdico, é como se fosse um troll que mata quem manda as pessoas, né? Então daí você já pode começar a ligar as coisas, todos os nomes dos inimigos do novo God of War, provavelmente vai ter alguma ligação direta com o dicionário nórdico antigo, né? Então, esse é o primeiro segredinho aí. Primeira curiosidade que eu queria trazer para vocês desse trailer aí da Playstation Underground. O segundo ponto muito interessante, que muito provavelmente você não pegou a referência, são os baús que o Kratos vai abordar durante sua aventura, né? Os baús que ele vai pegar itens, pegar armas e tudo mais. Se você reparar bem, muitos desses baús que o Kratos irá encontrar durante a sua jornada, não são meros baús. Muitos deles tem o formato de sarcófago nórdico, onde os guerreiros mortos eram colocados destinados a ocupar o seu lugar em Valhalla, né? Guerreiros que eram honrados aí durante a sua batalha. Uma outra coisa interessante é que esses baús vão ter itens bem variados, né? Itens mais raros, alguns vão ter mais coisas do que os demais, e isso também tem uma explicação na mitologia, né? Quanto maior era a quantidade de bens colocados dentro de um sarcófago, maior foi a honra dada àquele guerreiro pelos seus feitos enquanto ele estava vivo em batalha, né? Então, a gente vai ver isso também no jogo. Alguns baús vão ter itens mais raros, vão ter mais itens, né? Vai ter uma quantidade maior de bens para o Kratos pegar, né? E além dessa referência que é super interessante, nos sarcófagos ainda é possível anotar outras referências, né? Como algumas runas, cada uma ali, se você pegar, vai ter uma tradução, algum sentido lógico também, né? Usando o dicionário de runas nórdico, e algumas dessas runas também possuem máscaras vikings, que pode ser uma referência ali de uma máscara que aquele guerreiro usou nas batalhas enquanto ele era ainda vivo, né? Então, é uma outra referência interessante aí para vocês notarem enquanto estão jogando o novo God of War. Um terceiro segredo aí mostrado no trailer, que provavelmente você não pegou essa referência, é a maçã de Idum. A maçã de Idum foi um dos itens que o Kratos pegou, né? Enquanto estava investigando alguns baús. E a maçã de Idum, ela também tem uma referência na mitologia nórdica. Idum é uma deusa associada a maçãs e também a juventude. Existem referências a essa deusa tanto na Eda Poética e na Eda Emprosa, né? Que são os principais documentos utilizados aí para estudos da mitologia nórdica. E em ambas essas fontes, essa deusa, ela é descrita como a guardiã das maçãs e também como a criadora da eterna juventude. Um dos contos relata que uma simples ausência de Idum em Asgard, por exemplo, já causou aí o envelhecimento de vários deuses, né? E era possível se notar isso tanto em suas expressões, como também pelos seus cabelos que se tornaram brancos ou acinzentados, né? Aparentando aí envelhecimento apenas pelo fato de a deusa Idum não estar ali presente junto a eles, né? Então ela tem essa ligação direta com a juventude. E no jogo, a maçã de Idum é descrita como o alimento dos deuses, né? Então é o alimento ali de juventude dos deuses. E existirá no Novo God of War um total de nove maçãs distribuídas ao redor do mundo. E a cada três maçãs, a vitalidade do Kratos vai ser aumentada, né? Basicamente, essa mecânica vai substituir os óleos de Górgona, que aumentavam a vitalidade do Kratos nos jogos clássicos da franquia, né? Então é uma curiosidade muito interessante aí pra você ficar ligado quando for jogar o Novo God of War. Pra finalizar, uma referência da mitologia muito bacana que foi possível pegar nesse último gameplay que saiu é a questão das casas vikings, né? Enquanto o Kratos estava ali andando, ele se deparou com algumas casas meio triangulares, né? Ali você consegue pegar a referência de uma casa vikings, que data da Idade do Ferro. Trata-se de um modelo triangular dos povos escandinavos que viveram nessa era. E nessas habitações, basicamente, viviam juntos pessoas e animais, todos sobre o mesmo teto, né? Apesar de ser bem pequenininha, eles conseguiam ali viver pessoas e animais. As paredes eram reforçadas com argila e o telhado era forçado de capim sapé, né? Que normalmente é utilizado em construções rústicas. Até nos dias de hoje ainda, o sapé é utilizado no telhado de algumas construções rústicas, né? As casas ainda costumavam ter uma lareira junto também de uma pequena cozinha e ao lado ficavam algumas camas, né? Logo ao lado. E os animais, eles costumavam colocar na parte traseira dessas casas, né? Então, quando você estiver jogando e ver essas casas triangulares, você já tem essa referência de que são casas vikings que datam da Idade do Ferro, né? E basicamente, esses são quatro segredos aí que provavelmente você não notou, não pegou essas referências apenas assistindo o trailer. Eu espero bastante que vocês tenham curtido esse background, essas informações ligadas à mitologia, né? É algo que esse novo God of War está muito rico. Enquanto eu jogar o jogo, também vou tentar me atentar e trazer coisas bacanas pra vocês. Se vocês viram outras referências, deixem aí nos comentários. Se tiver alguma referência, alguma história, algum pedaço de lore que você gostaria de saber do novo jogo, comente aí também. A gente pode correr atrás das informações. Comente aí também qual dessas quatro curiosidades mais te chamaram a atenção e por quê. Então é isso. Não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like. Você ajuda demais o canal. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL